Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados antes de pegar a estrada devem se intensificar. Consumo de sucos naturais aumenta nesse período e junto com ele o preço das frutas também aumentaram. O velório do religioso redentorista falecido ontem. A ilha de Outeiro, uma boa opção de lazer neste verão. E Coraci, na região metropolitana de Belém, é popular pela produção de cerâmica. E na entrevista de hoje vamos falar sobre consumo de peixe. Hoje é quarta-feira, 18 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trânsito. O penúltimo final de semana das férias escolares está se aproximando e os cuidados antes de pegar a estrada devem se intensificar. A Polícia Rodoviária Federal continua as ações de policiamento, fiscalização e educação no trânsito. O objetivo é diminuir o número de infrações. Os movimentos nas rodovias federais do Pará aumentam a cada fim de semana das férias escolares. A Polícia Rodoviária Federal segue até o final do mês de julho com a operação verão. Desde o início do mês nós estamos intensificando as fiscalizações, estamos também com ações de educação para o trânsito e ficando em pontos estratégicos. O trabalho é realizado em parceria com diversos órgãos. O objetivo é reforçar o policiamento e as orientações de trânsito em locais e horários com maior fluxo. É uma ação que faz parte do nosso trabalho durante o ano inteiro, porém nesse período de férias escolares eles são intensificados. Segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, nove mortes foram registradas. E mais de 2.500 autos de infrações também estiveram no balanço. A maioria deles por excesso de velocidade e ultrapassagem. Ainda de acordo com o balanço parcial da PRF, 17 pessoas foram presas por estarem com teor de álcool no organismo. Primeiramente a gente convida o condutor a realizar o teste do etilômetro, independente se há sinais ou não de embriaguez. Se o teste foi positivo para a alcoolemia, se for o caso de crime nós conduzimos para a delegacia para serem realizados os procedimentos cabíveis. Então, antes de pegar a estrada, o condutor deve seguir algumas orientações. Primeiramente respeitar os limites de velocidade da rodovia, utilizar o cinto de segurança, respeitar a sinalização, conhecer o seu veículo, né? Porque nesse período muita gente viaja e não faz as verificações necessárias do seu veículo. No dia de proteção às florestas, lembramos que o estado do Pará tem o maior índice de desmatamento da Amazônia Legal, de acordo com o último boletim do desmatamento divulgado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Somente em maio de 2018, a floresta amazônica perdeu uma área verde com duas vezes o tamanho de Belo Horizonte. Em relação a maio de 2017, a destruição foi 73% maior. O objetivo do Dia de Proteção às Florestas é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas para a qualidade de vida da humanidade. O período de férias tem um gosto especial, literalmente, período em que as pessoas costumam frequentar balneários e praias e com isso o consumo de peixes aumenta bastante. O peixe possui uma concentração de nutrientes, vitaminas e proteínas. Ele é considerado um dos alimentos mais saudáveis que você pode encontrar na natureza. E para falar sobre isso, Priscila Pineiro conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço. O consumo do pescado tem aumentado entre os brasileiros. Agora, pelo período do verão amazônica, consumir a proteína pode ser uma boa pedida. E para falar um pouquinho sobre os benefícios do pescado, nós vamos conversar com a nutricionista Vanessa Lourenço. Muito obrigada pela sua participação. Consumir peixe é melhor do que consumir outras proteínas? Bom, a gente sempre vai falar em variedade. A variedade é a melhor opção. Você ingere carne, frango, peixe. Mas nessa época do ano, realmente é uma excelente oportunidade de ingerir o peixe porque as pessoas vão para as praias da nossa região. E lá o consumo de peixe é muito elevado. Então, é uma ótima opção porque o peixe tem uma quantidade de fibra baixa e ela tem uma boa digestibilidade. Então, logo em seguida, você pode fazer qualquer atividade que não vai ter nenhum problema digestivo quanto a esse consumo. O pescado é indicado para qualquer pessoa, entre crianças? A forma de como preparar pode fazer mal para a saúde? Ela pode ser consumida em qualquer ciclo da vida, desde a criança até o idoso. A forma de preparo é importante as pessoas atentarem. A gente acaba não recomendando o excesso da fritura, até porque nas praias, por exemplo, a fritura é colocada numa panela, aquele peixe é colocado em imersão em óleo e às vezes esse óleo é reaproveitado. Esse que é o maior problema, porque o óleo reaproveitado pode ser cancerígeno. Então, isso realmente é uma grande preocupação. A minha sugestão seria você consumir o peixe ou assado ou na brasa, porque aí você vai ingerir uma proteína de excelente valor biológico e vai estar consumindo uma proteína com menos quantidade de gordura e essa gordura também não reaproveitada. Quais são os principais benefícios nutricionais do peixe? O peixe é um alimento fonte de proteína. A proteína é um nutriente construtor de tecido. Então, é importante para a cicatrização, é importante para o crescimento e desenvolvimento de criança e para a manutenção do corpo de uma forma geral. A necessidade de proteína de um indivíduo é aproximadamente 15%. Então, o consumo de peixe, pode até consumir tanto no almoço quanto no jantar, é excelente. Existe uma recomendação para que a pessoa consuma esse pescado durante a semana? Não, por exemplo, o peixe tem uma quantidade de ômega 3 excelente, principalmente os nossos peixes da região. Os dois peixes que eu destacaria é o Mapará e a Pescada Amarela, que tem uma quantidade de ômega 3 excelente. Então, os estudos mostram que para prevenir problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares, você pode consumir três vezes na semana. Então, esse seria o consumo para a prevenção de doenças cardiovasculares por conta da presença do ômega 3 nesses peixes. O peixe que as pessoas falam que ele é um pouquinho mais gordo, ele é saudável também? A gente vai falar sempre em quantidade, tudo em excesso faz mal. Existem os peixes de pele, que são um pouco mais gordurosos, mas algumas dessas gorduras, elas são gorduras de boa qualidade. Então, elas são gorduras poliinsaturadas, que são gorduras que previnem contra doenças cardiovasculares. Lógico que o tipo de gordura do peixe não é só esse tipo de gordura. Existe também a gordura saturada, que pode ser um problema para as doenças cardiovasculares. Mas consumir três vezes, você preparar assado ou na brasa, é uma ótima opção. Então, tudo é quantidade. Se você ingerir em excesso, talvez lhe traga problema. Mas se for na quantidade recomendada, não tem problema nenhum. Existe diferença do peixe de água doce para o peixe de água salgada em relação ao valor nutricional? Eles se assemelham em relação à fonte, por ser uma fonte de proteína, por ter algumas vitaminas. Eles têm zinco, têm ferro, mas alguns peixes têm ômega 3 e outros não. Na nossa região, seria a pescada amarela e o mapará. E nos peixes de águas profundas, que é mais conhecido como todo mundo, é o salmão, o arenque, a sardinha. Mas eu acho que a gente está na região amazônica e a gente consumir os nossos peixes amazônicos de água doce seria uma melhor opção. E quem não gosta de consumir peixe, como é que faz para começar a inserir essa proteína no cardápio? Bom, quem não gosta de peixe poderia substituir por uma outra fonte de proteína, como a carne e o frango. Porém, se não gosta, eu acho que pode dar uma nova chance ao peixe e mudar o preparo. O peixe é muito versátil, então você pode fazer preparações como tortas, bolinho de peixe, o próprio assado com legumes, cozido. Então, a versatilidade do preparo desse alimento seria uma opção de você que não gosta no momento do peixe. Quem sabe apreciar um peixe no futuro? Você apreciar um peixe nessas nossas praias, que são lindas visualmente falando, você apreciar um alimento tão rico e tão importante para a saúde. Falando em preparo, novamente, aquela caldeirada, ela é saudável? Muita gente gosta aqui na região, mas depende do que coloca dentro desse cozimento? A caldeirada é uma ótima opção, principalmente se você colocar legumes nessa caldeirada, porque aí você vai ingerir peixe acompanhado de legumes que são ricos em fibra, ricos em vitaminas e minerais. Então, excelente opção para quem gosta e aprecia um bom peixe. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, então fica a dica aí para quem quer consumir pescado durante as férias. É uma boa pedida. Eu volto com você agora no estúdio. E agora vamos falar de temperatura. Devido o clima quente do verão, é recomendado que se consuma pelo menos 2 litros de água diariamente. E para que a hidratação do corpo seja reforçada, os nutricionistas recomendam também que o consumo de sucos naturais aumentem durante este período. Aqui em Belém, segundo estimativas do Diese, muitas frutas sofreram com os reajustes. Os valores foram comparados com o primeiro semestre do ano. O órgão analisou a trajetória do preço de algumas frutas comercializadas em feiras e supermercados de Belém durante o primeiro semestre deste ano. A análise mostrou aumentos expressivos de preços na maioria das frutas pesquisadas, com destaque para o maracujá, melancia e goiaba vermelha. Outras frutas que não são utilizadas para fazer sucos também apresentaram aumentos, como o mamão e a banana prata. Em feiras da capital, a procura por frutas de verão aumentou. Porém, as outras frutas só devem voltar a crescer no mês de agosto, segundo o órgão. Em relação às frutas que apresentam recuo de preço estão o abacate, o limão e a goiaba branca. Padres e a comunidade da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se despediram ontem do padre Léo Rosenbach, falecido segunda-feira. O velório do religioso redentorista que chegou a Belém nos anos 80 foi realizado na Capela do Santíssimo, ao lado da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Belém. Vindo do Rio Grande do Sul, em meados da década de 80, o padre Léo Rosenbach atuou com grande zelo na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde residia na capital paraense. Padre Léo, como era carinhosamente chamado, faleceu no dia 16 de julho, aos 78 anos. Muito querido, ele é lembrado pela simplicidade. Em 1984, eu era seminarista, redentorista, e o padre Léo era nosso formador. Morávamos aqui na Casa Paroquial, foi quando a província de Porto Alegre assumiu aqui o norte, deixada pelos padres americanos redentoristas. Nós começamos a caminhada, ele nos acompanhou no início da nossa formação, filosofia, teologia. É uma pessoa muito simples, muito amiga, muito silencioso na sua vida, de oração, de missionário. E a sua estada aqui foi muito boa para nós, não só para nós da congregação, mas para o povo paraense, do qual ele serviu com muito amor aqui o Santuário do Perpétuo Socorro. Falar hoje do padre Léo é reconhecer um religioso que amou sua congregação, amou sua igreja e, acima de tudo, um pobre que se fez pobre a serviço do povo. Era um homem simples, caridoso, sempre atencioso com o povo, e principalmente aqui com os devotos do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O religioso da Congregação do Santíssimo Redentor, já com a idade avançada, atuava como vigário paroquial e atendia a comunidade com missas, novenas e confissões. Há 12 anos ele dirige, é o nosso diretor espiritual do apostolado da oração. Incansável, amoroso, uma pessoa de um profundo conhecimento e vai estar nos deixando com muita saudade, muita mesmo, mas temos a certeza de que este amor que ele tinha pela igreja dele faz com que Deus o recompense de todas as suas obras que ele aqui nos deixa este legado. O velório do religioso aconteceu na Capela do Santíssimo. Os missionários redentoristas se despediram de Padre Léo com a certeza de que ele deixa um legado da evangelização em Belém. O Padre Léo é uma presença muito bonita aqui na paróquia e no Santuário do Perpétuo Socorro. Por mais de 20 anos ele trabalhou aqui no Pará. E ele praticamente fixou morada aqui, não querendo mais voltar para o sul, a não ser se fosse pela obediência religiosa. Então eu digo assim que a presença dele sempre foi uma presença simples, humilde, uma presença de obediência também àquilo que o governo provincial e as necessidades aqui da paróquia impunham para nós. E especialmente no atendimento aqui nas terças-feiras, quando nós temos um grande movimento dos devotos de Nossa Senhora, Padre Léo ou fazendo a novena, ou atendendo as confissões, ou dando a bênção para os devotos, sempre tinha uma atenção muito forte para com eles. Embora a timidez às vezes o afastasse um pouquinho, mas ele, quando solicitado, era uma presença muito querida e muito simpática junto à comunidade paroquial e aos devotos de Nossa Senhora. E a missa de despedida do Padre Léo foi celebrada hoje às 9 horas. O sepultamento foi feito em um cemitério particular em Marituba às 11 horas. E agora vamos falar de economia. O cheque especial começou o mês de julho com novas regras, entre elas a opção do parcelamento de forma automática, menos cara para o consumidor que usa mais de 15% do limite disponível por 30 dias consecutivos. A taxa média de juros dessa modalidade é de mais de 320% ao ano. A carga colabora para o endividamento da população. Agora, além dos parcelamentos, os bancos deverão informar ao consumidor toda vez que entrar no cheque especial. O saldo e o limite do cheque especial deverão ser descritos de forma separada para que o cliente não confunda o valor com o saldo positivo. Em Paragominas, a manhã começa com o tempo aberto. Ao decorrer do dia, o céu permanece com muito sol. O tempo quente provoca pancadas de chuva ao meio da tarde. A previsão é que a temperatura mínima fique em 24 graus e a máxima chegue a 33. No município de São Caetano de Odivelas, a quinta-feira será ensolarada. Muito sol deve tomar conta da cidade. Segundo o IMET, não há possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 23 graus com máxima de 32. Em Santa Maria do Pará, nordeste do estado, o tempo se iguala aos demais dias da semana. Muito sol e tempo parado devem predominar no município. A temperatura fica em 21 graus e a máxima deve chegar a 32. Em Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é que a quinta-feira fique encoberta durante boa parte do dia. De noite, o tempo fecha, mas não chove. A temperatura pode variar entre 23 e 29 graus. No município de Juína, no Mato Grosso, o dia permanece com o tempo aberto. Muito sol deve deixar o tempo quente e abafado. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus com máxima de 35. Em Tangará da Serra, também no Mato Grosso, o tempo permanece estável. A quinta-feira amanhece quente e ao longo do dia o céu fica encoberto. A previsão é de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 22 e 35 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Ilha de Outeiro, boa opção de lazer neste verão. Projeto Verão com Justiça estará na Praia de Ajuruteua neste final de semana. E Coraci, na região metropolitana de Belém, é popular pela produção de cerâmica. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o verão amazônico. Durante esse período de intenso calor do verão aqui na Amazônia, muitas pessoas buscam lugares próximos com uma opção de lazer para amenizar a temperatura. A Ilha de Outeiro, situada a 25 quilômetros de Belém, é uma delas. Um dos destinos mais procurados pelos veranistas fica a aproximadamente 45 minutos de Belém. A Ilha de Outeiro é banhada pelas águas turvas da Baía do Guajará. O Balneário tem como principal atrativo turístico suas praias. Entre elas, a Praia do Amor, Praia da Brasília e a Praia Grande, a mais procurada entre os visitantes. Uma ótima opção para fugir do calorão e se divertir de forma acessível. Outeiro é um ambiente bom de morar, de viver. O pessoal pode ver que estão brincando a galera, se divertindo, que estão vendo aí. É um lugar bom, não tem o que falar não. Outeiro é um dos oito distritos administrativos de Belém. Possui 26 ilhas e cerca de 80 mil habitantes. E quem passa pelo local, aproveita. É um prazer estar aqui no Outeiro, porque essa praia é maravilhosa. Muita gente dá. Sempre a gente está em mês de férias, né? Então a gente tem que aproveitar. Essa praia é maravilhosa, dá muita gente sim. Vim aqui pra Praia do Outeiro pra me divertir, jogar bola com os amigos. E tá só uma tranquilidade aqui. E continuar assim nas férias. Paz e tranquilidade. O movimento intenso de pessoas no local mantém o comércio aquecido. As vendas estão boas, graças a Deus. Estamos levando agora, começando as férias. Aí botamos umas frutas aí, mas tá indo. Vendemos uns abacaxi. Graças a Deus. Agora, final de semana, se Deus quiser, vai melhorar. Pra todo mundo, graças a Deus. As férias escolares estão longe de terminar. Então, ainda dá tempo para aproveitar bastante com a família, se divertir e brincar. Mas é claro, sempre com segurança. E uma boa notícia para pensionistas e aposentados. O decreto que antecipa a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS foi publicada no Diário Oficial da União. A medida prevê que o pagamento ocorra junto com a remuneração de agosto. A primeira parcela do abono anual corresponderá a até 50% do valor do benefício. O valor restante será pago com a remuneração de novembro. E, de acordo com o governo federal, a medida deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país e movimentar o comércio e outros setores. Como determina a legislação, não haverá desconto de imposto de renda na primeira parcela paga a aposentados e pensionistas do INSS. O imposto sobre o valor somente pode ser cobrado na segunda parcela da gratificação natalina a ser paga em novembro. O projeto Verão com Justiça estará na Praia de Ajuruteua neste final de semana, nos dias 21 e 22 de julho. Priscila Pineiro tem mais informações. Na Praia de Ajuruteua, em Bragança, o atendimento será feito neste final de semana, 21 e 22, no horário de nove até às 16 horas, em uma unidade móvel. Nessa unidade serão analisadas e julgadas causas de menos potencial ofensivo. No próximo final de semana, dias 28 e 29 de julho, esse projeto estará em Mosqueiro, na Praia do Chapéu Virado. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Na semana passada, nós falamos aqui no Nazaré Notícias sobre a visita peregrina de Nossa Senhora de Fátima, a paróquia de Fátima, aqui em Belém. Mas a peregrinação ainda não terminou. No último domingo, a imagem foi levada para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Icoraci, e a nossa equipe de reportagem foi até lá para saber como a comunidade está recebendo essa visita. Braços estendidos, olhos emocionados, mãos que agradecem. Cada gesto voltado para esta simples imagem, a de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora em si representa, expressa, esta ação de auxílio. Ela como mãe, como esposa, como filha, como serva, é esse exponencial, este exemplo de fé para a igreja. É a imagem desse exemplo de vida e obediência a Deus, que veio lá da cova de Iria, em Portugal, diretamente para Icoraci. Temos tido a oportunidade de aqui acolher paroquianos de diversas realidades e outras paróquias de nossa arquidiocese. Então tem sido muito positiva, muito rica essa esperança, digo, na questão da fé, da devoção, da piedade, que tem enriquecido muito o coração do padre. Tem sido muito positiva essa esperança. Ela veio de longe, mas não tem ficado sozinha. A igreja está o tempo todo assim, tomada por pessoas que rezam e agradecem a Deus pela visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio diretamente de Portugal. Algo que tem emocionado os fiéis. A presença da comunidade na adoração, na santa missa, tem sido muito expressiva. E aqui a oportunidade de acolhermos para as diversas programações que temos nos horários específicos paroquianos de diversas paróquias da região de modo próprio. Imaginável, é lindo, é como o BNP. Muito, muito bom. Eu me sinto demais. É muito emocionante. Chorei muito na chegada dela, porque, assim, nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas a imagem peregrina nos traz uma esperança tão grande de dias melhores, de bênçãos que Nossa Senhora vem trazendo de tão longe para espalhar no nosso meio. E por isso nós estamos aqui todos os dias rezando, aproveitando ao máximo estes momentos com Nossa Senhora. Com tanto carinho à Nossa Senhora de Fátima, é claro que a paróquia não deixaria a visita passar em branco. Então, preparou uma programação toda especial para celebrar a imagem peregrina da santa. Todos os dias, até a sexta-feira, nós teremos alvorada às seis da manhã, com o terço. Ao meio-dia, o ofício, cantado à Nossa Senhora. Às 18h15, temos a adoração. E às 19h, a Santa Missa, sempre votiva à Nossa Senhora. Então, todos são convidados para participar conosco deste momento forte de fé, de devoção e piedade, devotados à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A oportunidade ideal para estreitar os laços de devoção com Nossa Senhora de Fátima. É muito esplendioso estar com Nossa Senhora. Pelo menos, eu sempre venerei a minha Nossa Senhora, sempre. Porque foi com ela que eu encontrei paz também, né? Depois de ser o filho Jesus, né? Primeiro Jesus, né? Que nos dá a paz. E Nossa Senhora, ela é a nossa medianeira, né? Ela é a nossa conselheira. Para nós, é uma honra imensa receber Nossa Senhora, né? Que é vindo de Portugal. E ainda mais sendo abençoada pelo Papa Francisco, né? A gente fica muito feliz mesmo de receber ela. Porque a gente, com todas essas mazelas que acontecem, né? Uma alegria tão grande assim, para a gente receber Nossa Senhora na nossa paróquia, né? Na nossa casa. Maria, tu gostas de Nossa Senhora de Fátima? Gosto. O que é que tu pede pra ela? Eu peço que abençoe toda a minha família, que Deus sempre nos proteja. Música Cerca de 30 animais do Centro de Controle de Zoonoses estarão disponíveis na Feira da Adoção de Cães e Gatos, a feira promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados em adotar devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Haverá ainda vacinação antirrábica aberta ao público. Basta levar o animal de estimação para ser imunizado. Haverá atendimento de saúde básica aos animais e orientações sobre como prevenir doenças e tratar surtos de carrapatos. A ação será realizada no estacionamento coberto do Parking Shopping, ao lado da entrada da Alameda de Feira de Adoção de Gatos e Cães. Neste sábado, e acontece de 9 às 13 horas. O shopping fica localizado na rodovia Augusto Montenegro. E agora nós vamos falar sobre artesanato. O distrito de Coraci, na região metropolitana de Belém, é popular pela produção de cerâmica. São inúmeras peças artesanais que refletem a arte marajoara e tapajônica. E foi com o objetivo de valorizar essa cultura que o projeto Lamugem foi criado. Confira na reportagem de Juliana Brito com imagens de Fábio Nascimento. O distrito de Coraci fica a apenas 23 quilômetros do centro de Belém e tem cerca de 300 mil habitantes. Um dos locais mais conhecidos da região é a Vila Sorriso. Mas é através da soledade que abriga os diversos oleiros do distrito. Assim como o Ciro. Há 22 anos, ele se dedica à olaria que já passou por três gerações da família ao longo de 115 anos. Logo quando seu bisavô, junto de seu avô, chegaram às terras brasileiras, vindo da Espanha. Eu comecei como a maioria dos artesãos, né? Ceramista. Começa de criança. Eu vinha pra cá pra olaria, a gente brincava. E aí foi crescendo e aí a gente foi tomando gosto pela coisa. Começou a produzir algumas coisas que já começaram a ser vendidas. Isso te dá um incentivo legal, né? E a partir de então a gente não parou mais. O trabalho envolve muitos processos. Modelagem, secagem, lixação, polimento, queima e pintura. Por isso, a produção pode levar alguns dias. Para dar conta do trabalho, a equipe é composta por sete pessoas. Parece um grupo pequeno. Mas ano passado, eles produziram mais de 42 mil peças de cerâmica. Cerca de 800 a mil peças por semana. É nesse torno que a mágica acontece. O goleiro chega aqui, coloca argila e transforma em arte. São peças como essa que transformam o Icoraci, referência na produção de cerâmica. No geral, a produção nos anos 80, 90, ela atingiu um alvo muito grande. Um boom, que a gente pode chamar, né? Onde a gente tinha aqui próximo de umas 180, 200 fábricas. Hoje a gente deve ter em torno de umas 40 apenas. Não chega a 50 olarias produzindo. Exatamente pelo fato de que você não tem mais sucessores. Ainda assim, a cerâmica continua encantando muita gente. Na olaria do Ciro, dependendo do dia, chegam a passar 100 pessoas por dia. Sejam eles turistas... Já cumpriu muita coisa aqui para levar para Salvador. ...ou paraenses, como a Val. Ela se envolveu tanto com todo esse processo que deixou de lado a pintura, o trabalho MDF, para se dedicar à produção de biojóias. Feitas imagina do quê? Biojóias, na verdade, ela é produzida com um material que a gente chama lamurgem, que é o que deu origem ao nome do projeto que a gente desenvolveu, né? Ele nada mais é que a lama que excede na mão do oleiro. Aquilo que é excesso na mão dele passa a ser essencial para mim, porque é através desse barro que eu desenvolvo as peças. E essa peça, ela não é simplesmente visual. Ela é muito mais do que isso, porque ela vem com a energia da mão daquele que já modelou o vaso. Um trabalho que a inspira a desenvolver as joias e inspirou também o desenvolvimento do projeto lamurgem. A própria vivência aqui dentro, a gente percebe que a cada vez que a gente chega aqui, tem uma palavra diferente usada por eles, pelos hábitos do dia a dia do oleiro, né? À medida que o barro chega aqui, aqueles homens carregando as barras de argilas enormes, isso tudo vai inspirando. A forma como ela é disposta nas prateleiras, tem uma sincronia, tem uma harmonia em tudo isso, em todo o processo. Gente, é uma arte até a infornação das peças que eles produzem. A gente tem um celeiro aqui de artistas, né? Porque a gente costuma dizer que o que eles fazem é arte, não é simplesmente um ofício. É arte pura, é cultura, né? Então, interagir com eles para poder montar essas ferramentas e fazer com que elas tivessem dinamização dentro do projeto foi mais do que essencial. Desenvolvido pela Val, pelo Ciro e pela Milênio, o projeto tem o objetivo de valorizar essa expressão artística local. O projeto lamurgem, a gente se utilizou de diversas ferramentas para poder contribuir de alguma forma para esse processo de preservação e valorização da cultura ceramista. Então, a ideia é interagir não só com os mestres, os oleiros, os artesões, mas toda a área de design como um todo, dentro da vertente de novas linguagens. O que tem contribuído bastante para a olaria do Ciro. Entre outras coisas, hoje a gente está fazendo uma queima monitorada, o que a gente não fazia. Fazia isso pelo empírico, pela maneira como se fazia antigamente, mas não se tinha a certeza do que acontecia exatamente na hora da queima. Então, hoje, com o monitoramento de temperatura, você já consegue fazer isso. E isso, em parte, se deve ao projeto Lamurge, que em parceria com a Universidade Federal, trouxe o professor para cá justamente para explicar essa parte que até então a gente sabia, mas não sabia exatamente o que acontecia. Hoje a gente já tem um esclarecimento maior graças à parte desse projeto. Sendo planejado e desenvolvido há mais de um ano, o projeto Lamurge enganhou este mês uma programação especial, que começou no último dia 14 e segue até agosto. Ela segue e reinicia no dia 4 de agosto, com uma outra roda de conversa sobre o saber ceramista como patrimônio. Depois a gente passa para o dia 11, que é uma oficina com o próprio mestre Ciro Croelhas, que ele vai falar sobre essa vivência e os processos dessa produção da cerâmica. Todos esses eventos vão ser a partir da tarde, com exceção das rodas de conversa. A gente tem no dia 18 de agosto também uma outra roda de conversa já mais voltada para essas áreas do design, que é com uma arquiteta, paisagista, que também vai fazer essa leitura mais cênica dessa cultura ceramista. E a gente finaliza com a exposição e a amostra das ecojoias no dia 26 de agosto. Um trabalho que guarda a paixão de um oleiro pelo seu trabalho. A gente espera que ela continue avançando, porque o conhecimento nunca tem fim nem limite. Hoje a gente está fazendo uma coisa que a gente nem imaginava que ontem a gente estaria fazendo. Se, por exemplo, há um ano atrás eu não imaginava que fosse acontecer o projeto Lamuji hoje, ele está acontecendo, daqui a cinco anos eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma certeza, que a gente vai trabalhar para que a coisa esteja cada vez melhor. E caso você tenha se interessado pelo projeto e queira participar das oficinas, basta se inscrever pelo telefone 988-59-0203 ou 989-32-8636. A programação é gratuita. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas, basta enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma